E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é como você vai poder gravar vídeos com a sua ROM Android 7.0 ou 7.1 Nougat Que aí é os novos Androids do mundo, né? Todo mundo sabe, ou pelo menos no S4, que a câmera não tá filmando, né? A câmera que vem, eu tô com a Resurrection Remix versão 5.8.0 e ela não tá gravando, né? E esse app aqui, o Camu, ele consegue fazer a câmera gravar, ok? Só a gente vir aqui no app Camu, né? Vamos esperar aqui carregar a interface do aplicativo E olha só, aqui ó, ela vai aparecer primeiro no seu celular assim, quando você abrir Ele vai aparecer assim, é só você apertar aqui depois e selecionar pra gravar Que ele vai gravar bonitinho, ok? Eu só não sei se ele vai gravar virado, tá bom? Mas tem também como você segurar Tem também como você segurar pra alternar o foco, ó Do que você quer Tem também como você selecionar algum filtro, ó Sunny, Roast, Black, 1973, Pop, Café, Rock, Windy, Fairy, Magna E tem também a Store, que é pra você comprar alguns filtros pra você gravar Ou pra você tirar a sua foto, ok? Eu não vou gravar aqui, senão vai parar a gravação de tela Porque o celular que eu gravo, ele infelizmente Ele... não sei o que aconteceu com ele Que ele não tá gravando a tela Quer dizer, ele não tá aparecendo a tela E tá tudo escuro na tela dele Então nem vou mexer nisso Tem também como você ligar o Flash Pra você... Pra você gravar, né? E tem várias opções esse app aqui também Se é... se pra você conseguir gravar no Android 7.0 ou 7.1 Nougat no seu celular, ok? Então galera, esse foi o vídeo mostrando esse app aqui Que todo mundo tava falando aí na descrição dos vídeos da ROM É... que não gravava Com esse app aqui você vai conseguir gravar em qualquer ROM Com o Android 7.0 ou 7.1 Que não... que não grava com o app da câmera padrão E é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa por trazer nesse modo aqui só de gravação de tela Mas é isso por enquanto Vou tentar arrumar pra... pra domingo E é isso galera, valeu Falou, deixa o like e é nóis